Alexandre XRE300 Mais um vídeo passeando aqui de Vessys, 650 E o assunto de hoje, o quanto eu gastei em manutenção com a Vessys Ela está com 6.000 km Ela está com 6.000 km e eu acabei de fazer a segunda revisão O que eu gastei de manutenção nela foi apenas as revisões A moto não apresentou nenhum problema A primeira revisão foi 170 E a segunda agora foi 115 Aí 170 mais 15 dá 185 mais 100, 285 Pronto, manutenção com isso O resto é só a gasolina Eu acho que não precisava frear O cara está uns 50 metros do caminhão Bastava tirar o pé do acelerador Eita, brauzinho, zá Estou pensando em passar e dar uma passadinha em Maceió e Aracaju Mas... Está no período de chuvas Tem que ver se vai dar uma aliviada nas chuvas aí Feito hoje, né Para poder fazer um passeio assim Estou fazendo um passeio assim Enquanto, lá nao 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 nas市 Está no período de chuvas E o paru nao 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 naoowá Tchau, tchau. 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 Rapidinho, a gente já chegou em Garaçu. Tivei conversando, nem vi o tempo passar. Você quer assistir um canal, o canal Motofilma do Legal? Lá no canal do Marcos, o nome do canal é msouza081. O canal do cara é show de bola, os vídeos são muito bem bolados, muito bem narrados. O visual também, o cara é show de bola. Um dia eu chego lá, viu Marcos? Nesse nível. Cada um tem seu jeito, tem suas qualidades. O Marcos é excepcional. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No final de semana o pessoal vai passear e o trânsito é intenso na rodovia. Porém o trânsito na cidade está daquele jeito. Quando chegar lá no trânsito da região metropolitana de Recife aí o bicho pega. Eu acho que é 80 ou é 60, então na dúvida é 60. Obrigado por assistir o vídeo e até amanhã.